Vocês precisam conhecer aqui, eu sou suspeito, né, de falar desse lugar, até porque, meu, aqui eu tô no meu habitat natural, né, moro no meio do mato. Salve, salve, galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, e o seguinte, vou tirar essa máscara aqui, cheguei mais cedo, né, no app da minha aluna, e eu vou fazer uma caminhadinha aqui no Parque Água Branca, vou estar mostrando pra vocês também como que é lá, é um parque bem legal, bem tranquilo, eu acho bonito lá porque, meu, tem muita natureza, sabe, tipo, muita árvore, tem umas galinhas, tem uns patos lá, fica lá à vontade fazendo caminhada também, aí eu vou levar vocês lá pra estar conhecendo. Ô, men, o Parque Água Branca é virando aí com a direita? Isso, pode seguir aqui. Ah, fechou, obrigado, hein. É, então, só não sei o certo onde é, mas é aqui próximo. O cara falou aqui que é a próxima à direita. Eu vou mandar mensagem pro Rodrigo, porque eu quero trombar ele no final de semana, quero mandar um treino com ele que faz tempo que ele... Porque a gente não treina junto, né? Inclusive, ele me desafiou, mano, a fazer supino, porque a gente tinha feito da última vez, e ele acabou perdendo, né? E agora que o bicho tá fortinho, tá tudo confiante. Aí, eu não sei, mano, se eu tô pro desafio. Não, agora falando sério, eu tô com o ombro meio zoado. Sério mesmo, tô com o ombro, o direito tá meio vaqueado. Então, eu vou esperar um pouquinho e eu vou aceitar esse desafio, certo? Mas eu quero pelo menos trombar esse final de semana com ele, pra gente mandar um treino. Pra mim, tá avaliando o shape dele como tá. Inclusive, eu quero mostrar o meu shape pra vocês também. Vou falar algumas coisas pra vocês, mas vou falar no próximo vídeo. Beleza? Eu não tava fazendo cardio. Comecei a fazer. Essa semana, eu fiz... É, fiz uma vez só. Pós-treino, fiz uns 15 minutinhos de transporte. Nossa, fiquei derretendo. Eu suei pra caraca, velho. E agora eu vou fazer aí a... Segundo cardiozinho da semana. Eu quero tá me organizando. Pra mim, tá fazendo... Pelo menos umas três vezes por semana. Entendeu? Mas é por conta da minha rotina, meu. Eu não tô conseguindo... É... Me organizar muito em frente aos horários, sabe? Ah, vou treinar... Todo dia, meio-dia. Vou treinar todo dia, cinco horas. Não tenho mais isso. Não consigo, velho. Porque sempre tem alguma coisinha pra resolver. Não entendeu? Eu... Gosto de treinar... Quando eu termino de renderizar um vídeo. Aliás, quando eu edito um vídeo e deixo renderizando. Porque eu pensei que eu tenho, ele é mó burroca. Com medo de morrer atropelado. Ele é muito burroca. Então... Ele demora muito. O que eu gosto de fazer? Mando minha refeição pré-treino. Aí eu espero que uma hora, uma hora e meia. Esse tempo que eu vou deixando o vídeo lá renderizando. Eu vou treinar, entendeu? Porque eu acho que leva mais ou menos uns 40 minutos. Pra ele... Pra ele ficar pronto. Pra mim, ele tá podendo postar pra vocês. E... Já que eu não consigo, por exemplo, fazer outra coisa. A não ser... Enderizar o vídeo. Pelo PC. Porque... O arquivo é muito pesado. Mano, acho que eu tô no caminho errado, tio. Olha o que tá que apareceu. Você é burro, cara. Que loucura. Eu deixo renderizando. E já... Eu vou resolver alguma coisa. Calma aí que eu vou... Pedir informação aqui rapidão. Opa. Beleza, mena. Descendo aqui é o parque Água Branca? Não, lá não tá aquele amarelo aqui. Você segue rede, você vai ver o que desculpa. Ah, beleza. Obrigado. Ah, fechou. Aham. Beleza, obrigado, hein. Beleza, brigadão. Então, galera, é basicamente isso. Eu vou tá entrando aqui no parque. Vou tá mostrando pra vocês. E quando vocês tiverem... A oportunidade... De tá aqui perto... Vocês vão lá que vocês vão se arrepender. É um lugar bem legal. É porque, infelizmente, né? A gente tá em pandemia. Se não... Dava pra... Até fazer um vídeo lá. Mandando um treino no ar livre. Porque, tipo, tem uma academiazinha que dá pra... Mandar umas barras, fazer umas flexão... Fazer umas paralelas, só que... Não pode, né? Tá utilizando. Então... Fica pra próxima. Ah, chegamos. E aí Galera, liberaram a academia, velho. Vocês acreditam? Olha que maravilha. Logo menos vai ter um videozinho mandando um treino, hein? Mas e aí, vamos continuar vendo o parque. Galera, eu tô moscando, a academia já tá milhão já. Tem uns galos treinando, uns garnizézinhos, vão ficar como grandão. Galera, tipo, dá pra fazer um treino legal, né? Somente com aqueles aparelhos. O mais importante, né? Por exemplo, de você treinar em academia ao ar livre, é o quê? Você tem que ter bastante consciência corporal. Óbvio, você não vai conseguir, né? Ter um rompimento de fibras, né? Uma hipertrofia igual em uma sala de musculação, né? Pô, tacando peso. Mas dá pra fazer um treininho sim, ao ar livre de hipertrofia, né? Tanto com aqueles aparelhos, que a maioria deles é o seu peso, que vai ser o próprio peso que você vai estar utilizando pra estar fazendo a execução. Então, como eu tava falando, o mais importante é você ter o quê? Consciência corporal. Saber fazer movimento com qualidade, né? Tanto pra peitoral, quanto pras costas. Enfim, consciência corporal é muito importante. Você saber qual músculo, né? Você vai tá trabalhando. E é isso, galera. Em breve vou mandar um treino com o Rodrigo aqui. Um treino de, sei lá, se a gente vai fazer um funcional, se a gente vai mandar um peito. Não sei. Mas podem aguardar aí. E, galera, vou finalizar o vídeo aqui. Vou mostrar mais alguns trechinhos aí do parque pra vocês. Beleza? E não se esquece aí de se inscrever no canal, fechou, curtiu esse vídeo. E é isso, galera. Tamo junto. E é isso, galera. E é isso, galera.